Palavras se perdem, o vento eu sei Prefiro o silêncio pra dizer que errei Só espero que não seja tarde Pois meu peito ainda arte Nosso amor é diamante raro Estou disposto a pagar caro Pra recuperar esse brilhante Que quebrou-se num instante Que quebrou-se num instante Estou aqui pra lhe pedir perdão E saiba que o meu coração Tem sido um severo juiz A dizer que sou mero aprendiz Só quero uma chance Pra ancorar em seu porto seguro E me ver ao seu lado Silenciosamente ao seu lado Para sempre, meu amor Só quero uma chance Silenciosamente ao seu lugar Claro que eu sei Eu sou de Tiago O segundo Language Legenda Adriana Zanotto